Olá, crianças! Como passaram o final de semana? Já estava com saudade de vocês. Vamos ver que dia é hoje no nosso calendário? Fala com a Tia Lu! 7 de dezembro de 2020. Isso mesmo! Vamos repetir? 7 de dezembro de 2020. E o dia da semana? Hoje é segunda-feira. Muito bem! Como mesmo? Segunda-feira! Isso mesmo! E hoje temos um aniversariante. É a Ana Laura! Vamos cantar parabéns pra ela? Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Que o Senhor te abençoe E te dê santidade Muitas bênçãos na vida Muitas felicidades Viva a Ana Laura! Viva! Que o Senhor te abençoe, Ana Laura Que você cresça cada dia mais na presença do Papai do Céu Com essa esperteza e sabedoria Que eu tenho certeza que você vai ser Uma mocinha muito bem sucedida, tá bom? Um grande beijo da Tia Lu Beijos, beijos! E agora vamos ouvir Uma música O nome dela é O Pinguim De Vinícius de Moraes Preste bastante atenção Você já conhecia essa canção? Sabia que essa música é um poema? Isso mesmo! O Vinícius de Moraes escreveu um poema E depois esse poema se transformou em uma música E você, gostou dessa canção? Sobre o que ela falava? Isso mesmo, sobre o pinguim Qual era mesmo o nome da roupa que o pinguim veste Que a música falava? Isso mesmo, a casaca do pinguim E como será que escreve a palavra pinguim? Vamos dar um observado? Olha só Pinguim Olha, começa com a letra P E termina com a letra M Muito bem! E quantas vezes nós falamos Abrimos a boca para falar a palavra? Vamos ver? Pinguim Duas vezes Isso mesmo! Agora, vamos fazer uma atividade que foi para a sua casa Dê uma olhadinha Olha aqui a nossa atividade Lembre-se de preencher o cabeçalho O calendário e a janelinha do tempo Vamos ver qual o desafio da atividade de hoje? Olha só! Aqui está falando sobre a canção Pinguim Bom dia, pinguim! Onde vai assim? Com ar apressado Eu não sou malvado Não fique assustado com medo de mim Eu só gostaria de dar um tapinha no seu chapéu jaca Ou bem de levinho puxar o rabinho da sua casaca Essa poesia de Vinícius de Moraes Fala sobre um animal Escreva o nome no espaço abaixo Qual o nome do animal mesmo? Pinguim! Você irá escrever aqui E agora, vamos colar bolinhas de papel crepom branco Na barriga do pinguim Então você vai encher de bolinhas brancas aqui Tia Lu, eu não tenho papel crepom Não tem problema Você pode amassar o próprio papel branco mesmo E colar aqui na barriga do pinguim Tia Lu vai ficar esperando fotos Dessa atividade bem caprichada, combinado? Tenham todos um excelente dia E um grande beijo para todos vocês Beijos, beijos!